Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Quando ninguém do povo sabe E então fica ligada Quaseadinha, se quiser seguir nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Só seguir lá, valeu? Arroba, DJ Melo do Boi, tudo junto, valeu? Passada, e então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Quaseadinha aí que puder compartilhar, valeu? Vai fortalecer Plana Paz Geral tá na pista, valeu? 009 Deixar o numerozinho de contrato, valeu? 21 9 8 2 51 7 972 21 974 76 5 709 Tô a falar com o Daniel, ou então com o João Vito, valeu? Eu faço mulher, te ofereço um trato e um rafo, né? É, 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 sai no sapato e não faz barulho Vê se não explora o bagulho 4 da manhã Deixa um alô especial aí, rapaziada do estúdio descontrole Meu chefe, meu parceiro de Alivinho Saudade Orgulho Vaidade Vaidade Que sente Que sente Minha falta E é isso, é isso Pela volta Vamos dar início ao que interessa, devagarzinho, valeu? Assim me solta O filho que quer Vamos começar do jeito certo Rapaziada aí, ó Que tiver em casa Que tiver na rua Chega um pouquinho pro lado Afasta E agora começa o podcast 009 Valeu? Vamo nessa, vamo nessa, valeu? Tá apenas começando Coisinha mais pra frente Você está curtindo? IJML 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 Ô bravo Aí, pra você que tá cansado de escutar ladainha Podcast 009 do DJML do Boi, entendeu? Esse sim, será terapia para seus ouvidos Caralho aí, DJML do Boi Você saiu no Green Book, mano Vai lá buscar seu prêmio lá no livro dos recordes lá O dia que mais toca putaria no Rio de Janeiro todo, mano Só tem que buscar o prêmio agora Já saiu no Green Book já Caralho DJML do Boi, porra Respeita esse cara aí Pegou a visão Escutou esse nome no conceito de medo não Só respeito É o ator do Neymar Porque tu ele, mano É o estúdio da parada do gozão É o estúdio, é o estúdio, hein DJML do Boi Isso é DJML, porra Pitbull sem coleira Esse é o risco da taba do Neymar, valeu? É o trem-bala do Boi É o trem-bala do Boi É o podcast 09 Mulher Paradigma Tá começando, tá começando Pantadinha com os Pitbull sem coleira Se envolve, mulher Pantadinha com os Pitbull sem coleira É o DJML, pelo DJLM Ai, é isso aí, ó Era isso aí que ela estava querendo Era isso aí que ela estava querendo Os caras não estavam conseguindo fazer Tem que chegar o DJML, DJL pra lançar putaria pro Esse é o DJML Cara, como é você? Sou nossa literói O terror das piranhas Abra a perna e relaxa E nós não tá de bobeira Abra a perna e relaxa Que nós é sem brincadeira Vai sentando O Pitbull sem coleira Vai sentando na pira O Pitbull sem coleira Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, começar, começar putaria É o podcast 09 Do DJML do Boi É muito couro, é muito couro O DJML do Boi chegou, fudeu Agora sim, agora vai começar o estouro de verdade Olha como é que ela se solta Já vai nem dançando Ela não estava nem dançando O DJL chegou Olha como é que ela faz Mentira, a senhora vai me ver fazendo sucesso na televisão, tá ligado? E aí sabe o que eu vou falar pra senhora? Vai tomar no cu Devoquinha É isso aí que eu vou falar pra senhora A partite agora A partite agora A partite agora Começar, vai começar, hein? O momento é esse Sequência, sequência Levante o sofá, levante o sofá Aumenta o som, aumenta o som Olha o controle, olha o controle De DJML Tropa do Neymar É o bicho, porra Valeu o DJML, valeu o DJML Aí as vezes eu vou passar filha da puta Essa novinha do Boi A novinha do Boi não, a novinha que vem de f... Chega aqui no Boi, se não quer rebolar, não quer lançar Tem que soltar, tem que começar a rebolar assim Fica de caô de mimimi Fica de caô, tá de mimimi Fica de caô, tá de mimimi Fica de caô, tá de mimimi Lembrou o Mc Mulherada, rapaziadinha Carro na net, corre lá Lançou, p aguando o podcast 009 do DJML do Boi Bimblão, esse é de verdade Vamo nessa, vamo nessa A partir de agora, o couro come Explana pra geral, compartilha essa porra aí, valeu? Que o bagulho vai ficar sério, é o 009, valeu? Vamo nessa, pau no cu do mundo Começando, tá começando, hein? É de GML do boy, baile da putaria, é o pário do boy É tropa do Neymar Esse é de GML, porra, 20 buzzi em coleira Esse é o ritmo da tropa do Neymar, valeu? É o trem, bala do boy, é o trem, bala do boy Ela veio atrás de forma, conseguiu o que queira Ela veio atrás de forma, conseguiu o que queira Chegou aqui no boy, encontrou, encontrou, hein? Pia provocou os cara errada, agora vê se tua coisa ML te arrebenta, o LN te arrebenta ML te arrebenta, o LN te arrebenta ML te arrebenta, o LN te arrebenta Sequência de Paula dentro, é só pentada de 90 Sequência de Paula dentro, é só pentada de 90 Que bom, que bom pro Gigante Júnior, eu falo pra tu Que bom, que bom pro Gigante Júnior, eu falo pra tu É Juju, é Juju, é Juju, é Juju Já vou comer seu cu, vou comer seu cu, vou comer seu cu É Juju, é Juju, é Juju, é Juju Esse é o momento ML tá tocando esse ritmo que é moda ML tá tocando esse ritmo que é moda Masuca, 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 masuca que elas gostam Masuca, masuca, masuca que elas gostam Na minha chota Bota, 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 tudo na minha shota Vamos nessa, vamos nessa, MCJ, menino do Neymar Já bem vindo a minha base, entra e senta no sofá Fica à vontade, piranha, que o ML vai usar Com a pegada bolada vai fazer você gostar Eu aposto um barão, que semana que vem você vai voltar Mas se você não voltar, não tem problema Se você não voltar, vai lhe, não tem problema Vai ter outra no seu lugar só provando do meu esperma Para o GML, ai é isso ai o, era isso ai que elas tavam querendo Os caras ta fazendo fazer, ai tem que chegar o GML pra lançar o cara Mas se você não voltar, não tem problema Se você não voltar, não tem problema Vai ter outra no seu lugar, só provando do meu espelho Vai ter outra no seu lugar, só provando do meu espelho Que é isso, hein? Isso é de janeiro, porra, tipo sem coleira Esse é o ritmo da trava do Neymar, valeu O ML te arrebenta e os triates largam o ar O ML te arrebenta e os triates largam o ar Escolhe a posição pra perder o seu cabal O que vamos na posição pra perder o seu cabal? Fico de quatro de um lado Fico de quatro de um lado Fico de quatro de um lado, ML ML te arrebento ML te arrebento ML te arrebento Ela faz cara de puta Mas infelizmente perdi Sua cabeça dura Eu vou te machucar por dentro Começa a mexer a bunda Hoje tu vai dar pro DJ filha da puta Mulher fica de quatro Começa a mexer a bunda Hoje tu vai dar pro DJ filha da puta Que popopo gigante Júnior Eu falo pra tu A Juju A Juju M L come seu cu A Juju A Juju M L come seu cu A Juju A Juju M L come seu cu O DJ ML ta pronto pra Tico O DJ ML ta pronto pra Tico Bota as piranha pra subir na pica Bota as safada pra descer na rua Bota as cachorra pra senta na pica Bota as puta pra ticar na rua Ele é foda, ele é foda Cê tá bom, cê tá bom, cê vem a xucar pirão E'le é một. Ele é foda, Cê tá bom Cê tá bom, cê tá bom, cê vem a xucar pirão San Cu San Cu San Cu San Cu San Cu Vai socar! Começã nem! 0 09 Vai! , agora a putaria vai rola Vem socar, vem socar, vem socar Vai santando de perna aberta, eu quero ver sua calcinha Vai santando de perna aberta, junto com suas amiguinhas ML tá mandando, pra você quer safadinha LN tá mandando, pra você quer safadinha É no baile aqui do play, que tu mostra que é putinha Prova do rap tá perguntando, pra você quer safadinha Prova do irmão tá perguntando, pra você quer safadinha Ei piranha, tu quer putaria 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 Putaria vai ter que sentar Ei piranha, tu quer putaria O buraco do boy Putaria vai ter que sentar Então vai jogar cheiro para o poste Tchai 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 T ML, ML L Vamo que vamo, vamu que vamo ML, ML Doisinha mais pra frente, 009 do ML do boi, valeu ML, ML, ML E mulher, e mulher ML, ML solta putaria que essa novinha se envo— ML solta putaria que essa novinha se envo— Elas passam rebolando ouvindo 009 Elas passavam— É o que vocês esperavam Ta me instigando, to ficando louco Agora é duelen que rebola a mãe É uma vinha do boi, rebola sem stop É o podcast do ML, 009 Vai aquece, vai aquece, nós xereca pros pivete Vai aquece, mulher, nós xereca sobre Vai aquece, vai aquece, nós xereca pros pivete Vai aquece, mulher, nós xereca sobre Vai aquece, vai aquece, nós xereca pros pivete M.L. solta a frutaria, que essa novinha se enfoca Ela passa rebolando, ouvindo zero, zero Ela é essa aí, olha essa aí É o som do MIT, ela não liga pra for nem um Oi, é o som do Cardiça, ela não liga pra for nem um Foda no beca, ela foge na rua Motone, 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 motone Se lembra essa capa e tá na nota de parar Seu puta, 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 puta de parir Seu puta de parir Seu puta de parir Seu puta de parir Pode ficar a vontade Senta paiz-senta 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 Você acaba, você acaba É o 009 Senta paiz-senta 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 De perna aberta Eu quero ver sua calcinha Vai sentando de perna aberta Já tô com suas amiguinhas ML tá mandando Pra você que é safadinha ML tá mandando Pra você que é safadinha Ei piranha tu quer putaria Tu quer tu quer Putaria é no bolha aqui do boi Pode avisar que agora putaria vai rola Então fala pra suas amigas como é que você conheceu Samangão Pegou com a mão, botou na boca e sentou com o bucetão Quando eu fico de quatro e tu empurra papiro Quando eu fico de quatro e tu empurra papiro Ela desconheceu o poito, a mãe dela fechou Falou que não tem caô, mas primeiro o aviso Pode sentar, pode sarra, pode empinar o seu burro Mas só pode rachata quando fizer 21 Só pode rachata quando fizer Para de caô, para de caô, de 14 já tá sentando É violento, come defesa batida, é violento, come defesa batida Se puta fosse pro, boi era um jardim mais lindo Ela vem do bui, gente não Mas no mistão já não sabe que a puta ela vem do bui, cheia de mal É maluquinho, pediu ela Repete pôr no seu puto, pediu vira puta É macarrão EVN, engraçadinha EGB Filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta São LL, fumeu ela, lá da base, afiado Vamo nessa, vamo nessa Cozinha mais pra frente 009, esplana, esplana Esplana, esplana Esplana, esplana Esplana, esplana Filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta A menina morana, vem que vem de fora Já fica cheia de calor, cheia de mimimi Já falei pra elas Chega aqui no boletino, quer rebolar, quer dançar Tem que se soltar Tem que começar a rebolar sim E explicado Vamo nessa Tá com você Valdeão, tá de mimimi Tá um buraco do oi Tá de caô, tá de mimimi Tá rebolando gostoso pra tentar me seduzir Tá de caô, tá de mimimi Tá de caô, tá de mimimi Tá rebolando gostoso pra tentar me seduzir Sa calcinha branca seu vestido te entregou Sa calcinha branca seu vestido te entregou Ele subiu quando tu rebolou Ele subiu quando tu rebolou Ele subiu quando você sentou, quando você sentou GML, manda pra elas, especialmente pra maluca Fica de quarto e pina porra Papai machuca, papai machuca Fica de quarto e pina porra Fica de quarto e pina porra Papai machuca, papai machuca Brunas, vamo nessa! Primeira participação do podcast Meu fielzão tá de volta, graças a Deus MC2F Vamo que vamo hein Tô de volta hein MC2F, mó satisfação Ae, podcast 009 DJ ML do Boi Esse é bravo, respiro Porra, tem que tá embrassado né pá Naquele pique gostosinho DJ DJ ML Manda, manda pra aspiranha Grava essa porra aí, grava essa porra Tá gravando puto, tá gravando Bota as duas mãos no chão Joga pro alto, busanfão Joga pro alto, busanfão DJ ML é foda, ele é pitibu sem coleira Sou mesmo, sou mesmo Ele é pitibu sem coleira É pra uma bucita, bucita O descontrole todo sem coleira Bucita, bucita, bucita Tranquilo e mec Tranquilo e mec Ouvindo o podcast Do DJ ML, caraca Tranquilo e mec Ouvindo o podcast Do DJ ML Vamos começar as dançantes, cara Gosto de dançantes Solta, solta, solta Toma, mexendo a xereca Mexendo o cozinho, tá Ele pique nas passas Sarrando gostosinho Ele pique nas passas Podcast, pá Quem tá ligado, tá ligado Explosão É o cara do momento Aí nós manda palavras assim, ó Papai, mas Suca ML tá tocando E elas já tão taradas Na onda da maconha Na onda da balinha Na onda da vodka Sabe o que elas querem? Sarrada, 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 sarrada 150 BP Elas tão tudo taradas Sabe, sabe o que elas querem? Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, 150 BP Sabe, sabe o que elas querem? Sarrada, sarrada, sarrada Tô tomando buraco do Boi Esse é o pique, esse é o pique Participação rolou aí A partir de agora Vão voltar Vão voltar Só putaria Só lançamento Só lançamento É de GML do boi, é tropa do Neymar Baile do boi, é entupidão de Niterói Tem que respeitar Baile da putaria, é o baile do boi Com controle, com controle De GML, é de TNN Tropa do Neymar Não vai foder essa mulher No estilo jogador Não vai foder essa mulher No estilo jogador Tá com o passo o M-L-Botô Tá com o passo o M-L-Botô Mune as muneça Tá com o passo o M-L-Botô Tô na tiaquinha dela Ela gemeu dela, gemeu dela Ela gemeu dela, gemeu dela Gemeu de porgozou Tô na tiaquinha dela Ela gemeu de porgozou Tô na tiaquinha dela Ela gemeu de porgozou Mal chegou, já quer foder Diz que tá com o tesão Tu tá no boi, tu quer foder Diz que tá com o tesão Controla a jota, amor M-L tá fácil, não Controla a jota, amor M-L tá fácil, não Larveu nós passando e já perde a cabeça Larveu nós passando e já perde Controla, se controla Pá do bico, ó pá do bigodinho Tem, tem Escovinha de bucê Trapa do bigodinho Tem, tem, tem MC TR, seu puto Já faz muito tempo Que eu quero te pegar Podcast 009 DJ ML do boi, tá maluco porra É a tropa do Neymar, tem que respeitar ML te ligo Já sabia que vai transar Bebe vodka, fuma maconha Pro tesão Toma balinha, ela não vai se controlar Já faz muito tempo Ela quer transar, ouvindo podcast 009 Zero, zero, nove 009 do DJ ML, porra Tá maluco porra Se a buceta piscou tem que dar Bebe vodka, fuma maconha Pro tesão aumentar Se ela tomar balinha, ela não vai se controlar Já faz muito tempo Que o ML quer te pegar Veio aqui pro baile Sabendo que é Cast 009 do DJ ML Já faz muito tempo Que eu quero te pegar Veio pra Island que é Mais uma mais uma English Menu 81 ML, solta putaria Que essa novinha assim Elas passam rebolando, vindo 009 Olha pro ML e começa a rebolar Olha pro ML e começa a rebolar Joga esse bundão pra tropa do Neymar Joga esse bundão pra tropa do Neymar Ela está jogando a bunda, ela está jogando a bunda Vindo 009 Ela está jogando a bunda, 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 vindo 009 Olha pro ML e começa a rebolar Olha pro ML e começa a rebolar Joga esse bundão pra tropa do Neymar Joga esse bundão pra tropa do Neymar ML, solta a putaria Que essa novinha assim dela DJ, ML, to-to-to-to o buraco do boi Ou tu se junta, ou tu atura Bate de frente, não tem como, é o ML ML do boi, pegou Ela veio pro boi, cheia de marra Mas no pistão geral sabe que a puta Ela veio pro boi, cheia de marra Metendo de santa de boca Mas quando ela toma bala Rapidinho ela muda Mas quando ela toma bala Rapidinho vira Quer fuder no meio do beco Fuder no meio da rua Ela quer fuder dentro do carro Fuder atrás do rua Filha da puta Que vagabunda Filha da puta O ML comeu ela lá na base Atrado O LN comeu ela lá na base Atrado Que a putaria faz o movimento O bonde dos cria tá cá tudo dentro Que a putaria faz o movimento O bonde dos cria tá cá tudo dentro O bonde machuca O bonde machuca Nós arrasta as piranha pra fuder atrado O ML comeu ela lá na base 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 Ela quer fuder no meio do beco Fuder no meio da rua Ela quer fuder dentro do carro Fuder no meio da Ala Fuder no meio da rua Fuder no meio da rua É fuder dentro do carro Fuder atrás do Na É isso é isso rapaziada Participação Vamo que vamo na continuação, a partir de agora o bagulho vai ficar doido, só lançamento, só coisa exclusiva, valeu! JML topou o buraco do boi! Ei rapaziada da tropa do Neymar, fazenda do girassol, eu parceiro de RD do Gira, tamo junto seu puto! Télio do ABC, rapaziadinha toda aí da tropa do Neymar, Juninho Galeano, GB do Malafaia, é o bicho seu puto! Os moleque do boi vem mandando de lá, a tropa do Pézinho é duelo de bandido, só fica quem é da boca, os menores do Malafaia, no parceiro mais gol! Joga o fuzil pro alto, joga a pistola também, o beck e a mineirão no parceiro, fazenda da cerâmica! O Bicho do Tessarino da quadrilha do Neymar, é o bandido do Tessarino da quadrilha do Neymar! Quer duelar? Então vem dançar, porra! Vem, vem, vem! Então vem dançar, porra! Oi o bandido do Tessarino da quadrilha do Neymar! Quer duelar? Então vem dançar, porra! Oi o bandido do Tessarino da quadrilha do Neymar! É duelo de bandido, só fica quem é da boca, os menores do Neymar! Tô pacindo, tô pacindo vai vem... Tô pacindo vai vem... Joga o fuzil pro alto, joga a pistola também... Tô pacindo vai vem, tô pacindo vai... GML, tolo, buraco do boi! Chegou o momento, chegou o momento Toma cumbinha, só uma cumbinha Só coisinha diferente O que vamos? E Daniel, e pão doce Ei, Júnior, seu viado O que vamos? O que vamos? Isso é DJ ML pra cá Vem, 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 vem Vem piranha, vem de bunda Vem mulher, vem mulher Começou, começou, hein Ver ok, no come 0-0-9 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vamos esplana pra geral esplana Vem, vem Tem piranha vende Rala, você tá no jala Você tá no jala Você tá no jala Você tá no jala Vem, rala, você tá no jala Tem piranha vende Puta Rala, você tá no jala Buceta nos rala, buceta nos rala, buceta nos vem Rala, buceta nos... Vem piranha, vem de pai, pai Começa a putaria 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 Começando, comecei Cara, é isso aí, ó Era isso aí que elas estavam querendo Era isso aí que elas estavam querendo Os caras não estavam conseguindo fazer Até que chega o DML pra lançar a putaria pra elas Esse é o DML Cara ficou mais buceta, só lançar a liderança Não, 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 não As que torna gostosa na rua de trás Os pitbull é só sagaz Os cachorro originais Que as piranha tá falando que é bom de cama de mãe Elas vem, elas vai 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 Que isso, que isso Doida pra senta na, doida pra senta na, doida pra senta na, pica do pai, vai Doida pra senta na, doida pra senta na, pica do p... Os comedor de xérico Os comedor de bocebo ML, o LN, o pitbull que é o ardece Os comedor de xérico É nóis mimo, é nóis mimo ML, o LN, o pitbull que é o ardece Elas vem, nós passando e já perde a cabeça Elas vem, nós passando e já perde a cabeça Trapa do bigode infinim Escovinha de bocebo Tipo de que vigarista como Rui Valori Trapa do bigode infinim Escovinha de bocebo DJ ML, porra Pitbull sem coleira Esse é o ritmo da tropa do Neymar Valeu É o trem bala do boy Tiff, 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 tiff Tiff novinha Fiquei meio sem jeito Você mudou muito de aula Até me ressuscitar De bobo gigante, juiz Eu falo pra tu Vamos nessa, vamos nessa Fica, não pode parar Pode clamar pra sua colega Saiu, saiu, hein Ah, como é bom transar Como é bom transar ML quer transar E te fazer gostar ML quer transar E te fazer gostar Onde, onde, JML? Só pegue, só pegue, finadinho Onde, onde, JML? Só pegue, finadinho Tu, 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 boi, tu, tu, boi Vão, vão nessa Boi, tu, tu, boi, tu, tu, boi Só pegue, só pegue, finadinho Eu, parceiro, me se fete Vamo nessa, vamo nessa Eu e você, na base Na onda fazendo sacanagem Fudendo na intimidade Tô sentando no palco vontade O seu sorriso, ele é muito bonito Você sentando, é muito gostosa Meio pro baile do boi Vai ter que fuder Independente do que acontecer O LN que quer fuder O tu se joga O tua turma O da de frente não tem como O LN que quer fuder Ela rebola, cabuna na pica Faz o movimento, quer me enlouquecer Ela rebola, cabuna na pica Faz o movimento, quer me enlouquecer Independente do que acontecer MC Fet que quer fuder Independente do que acontecer DJ ML que quer fuder Independente do que acontecer DJ ML que quer fuder Independente do que acontecer O LN que quer fuder MC Magno Tamo junto seu puto Ela já conheceu E sabe da sua fama ML Cario Mas sempre foda na c... Escuta os comentários De quem Deus se apaixonou Não chamam pelo nome Só o chamam de amor Então vem Brota aqui no boi Só piranha Que usa Faço tudo delirar Na minha cama Vem Só brotar, só brotar Pica e rebola Piroca e dinheiro É o que você mais gosta Então vem Brota aqui no boi Só piranha Que usa Faço tudo delirar Na minha cama Vem Senta a chapa Que cai e rebola Piroca e dinheiro É o que você mais gosta Piroca e dinheiro É o que você mais gosta Então vem Brota aqui no boi Só piranha E faço tudo delirar Na minha cama Vem Brota, brota Fica e rebola Piroca e dinheiro É o que você mais gosta Então vem Ela já conheceu E sabe da sua fama ML carinho Vamos nessa Vamos nessa Valeu parceiro Lucas Marley Rafa Souza Ian Kennedy Meu parceiro Jean Silva Meu parceiro J.U.R. Do boi Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Muito galho Muito louca Afim de sempre Vão tem 17 anos O que vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT Vai dar 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 Você quer sentar por cima É só me salvar que eu vou Então trava pra apertar, vai sentar Vale meu parceiro Pedro Silva DJ Marcondes Vale meu mano Buru Pérez Vai travando, vai travando, vai travando, vai travando DJ Alex São Gonçalo Vai travando, meu mano Thiago Silva Vai sentando com o Pupu, vai sentando com o Pupu Vai sentando com o Pupu, vai sentando com o Pupu Meu mano Pedro Soares Ketlen Morena L.R. Ribeiro Só fortalece a rapaziada Mário Carvalho Dali Silva É o bicho Meu mano David Oliveira Tamo junto David Oliveira Meu mano sobrevivente dos Cria Rapaziada dos Cria do Boi aí Vai travando, vai sentando com o Pupu Lari Lari Pô, pô, pô Meu parceirinho RD do Gira Pô, pô Meu mano Marco Venâncio Vai sentando com o Pupu Pupu, pô, 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 pô Vai travando, vai travando, vai travando, vai travando, vai travando DJ LN da Batista Vai travando Odilon Menezes Júnior Nunes Valeu rapaziada Pupu, pô, pô, pô Vai sentando com o Pupu Vai sentando com o Pupu Esse é o pique, esse é o pique E aí Tcherry, seu puto Mais uma dos Cria Mais uma da firma Essa novinha Muito acelerada Meu mano, tu tem que ver Ela fuma maconha Antes de fuder Fazeram que compartilhou aí, ó Só tem a agradecer, valeu? Tudo que é 009 na pista Se não fuma, você não sabe o que é bom Só esplanar pra geral Só pra esplanar pra geral Jura que dá tesão Calma aí, outra vez Respeita as mina que não fuma Você não sabe o que é bom Porque as mina que fuma Jura que dá tesão Aperta o balão pra brincadeira começar Aperta o balão pra brincadeira começar Começando, começando, hein? Boa, eu sei que tu vai se amarrar Sei que tu vai se amarrar Eu sei que tu vai gostar Essa maconha dá boa E você vai se amarrar Aperta o balão pra brincadeira começar Aperta o balão pra brincadeira começar Pelo seu olhar eu vi sua intenção Me fudei gostosa na onda do balão Não tem como negar Eu sei que você é boa Essa maconha dá boa Eu sei que tu vai se amarrar Aperta o balão pra brincadeira começar Aperta o balão pra brincadeira começar Eu sei que tu vai se amarrar Eu sei que tu vai se amarrar Essa nona, essa avia Muita acelerado Aperta a mundo tem que ver Elas amarran las bohas Vamo nessa, vamo nessa Meu parceiro MC Chefinho Tamo junto seu puto É disso que a rapazinha da Góis Quando os cara lança o swing Mulher da putaria da campo alto É esse pique Céculo XX é só putaria E aquele pique Putaria criminosa ML lá do bui Lá do bui Representa A família do bui Eu deixo Dei balinha pra ela Left foot controlada Dei balinha pra ela Left foot controlada ML do bui Lançando putaria Pra menina A direleza vai derrapa Vai com tudo na pica A direleza vai derrapa Vai com tudo na pica Cento e cinquenta O BPM A putaria acelerar Cento e cinquenta O BPM A putaria Acelerou, acelerou, hein Me deixa excitado Podcast todo Do jeito que vocês gostam A do me deixa capiquem Que eu passei Gostei Eu passei Gostei Eu passei Gostei Quando ela se esfregou O Katiaca louca Piscando Doida pra fazer O Katiaca louca Piscando Pra gente fazer Vou roçar o peito da pistola Só pra te citar Mulher Vou roçar o peito da pistola Só pra te citar Mulher Vou passar com a bloquinha Vou roçar a bloquinha Vou roçar a bloquinha Vou roçar com a bloquinha Só pra te citar Mulher Ela é segura E caixa Taca a buceta Ela aí segura, encaixa, taca a buceta Ela aí segura, encaixa, taca a buceta Acho que ela vem aqui pro boi, olha só que mena louca Muneza, muneza! Vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca Pode vir, olha aquele esqueminha, olha a Leopoldina né Meu parceiro de Adriano, parceiro da Leopoldina aí Os cria da LPN né Cabuca, vem com a boca, vai com a boca Vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca Vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca Vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca Vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca Vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca Vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca Vai com a boca, vai com a boca, vai com a boca Maluca ML do boi tocando Vai menina maluco Tô se lambuza, né? Tô com essa língua, né? Tô se lambuza, né? Tô com essa língua, né? Passa a língua na piroca Vai menina maluco Aqui no baile do boi Ela tá louca de maconha Pra trocar do boi Ela tá louca de maconha Desce conha, sobe conha Dei bole maconha E ela ficou loucona Dei bole maconha Vai desce conha Vai sobe conha Pro DJ ML muito louca de maconha Vai desce conha Vai desce conha Dá pros cria aqui do boi Muito louca de maconha Vai desce conha Vai sobe conha Toda para o patrão Muito louca de maconha Verdade pro chefão Gerente é muito louca de maconha Vai desce conha Vai sobe conha Dá pro MC chefinho Tô muito louca de maconha Vai joga o peito pra frente Que ela chega pra trás Vai joga o peito Cê gosta do perigo Cê gosta né Chega pra trás Não vai passar em Serrana Na tiara com pouco mais Não vai passar em Serrana Na tiara com pouco mais A tropa aqui do boi Já sabe a tua forma E vem piranha Oi vai piranha Oi vem piranha Vai piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha O DJ ML que vai te levar pra cama Vem piranha Oi vai piranha Oi vem piranha Vai piranha Vem piranha Vai piranha Ticote, ticote, copo na mão Na cintura tá pistola Com o peito adaptado De bigode firim É cabelo disfarçado Na onda da balinha Ou na onda do balão Eu vou comer A mulher dos alemão Eu vou comer As potas dos alemão De rola de meia a meia A tropa chama a atenção Eu vou comer As potas dos alemão Eu vou comer As potas dos alemão Ah, todo trajador de lacoste É que voa de John John Ah, eu vou comer As potas dos alemão Onde de mim Onde de mim Onde eu tenho que ser Onde eu tenho que ser Onde eu tenho que ser Ei rapaziada do Neymar Pareiado 5-7 Opa, trafica e bota as puta pra mamar É os artigos do GTA, porra Puta pra mamar É a tropa do Neymar Pique GTA É a tropa do Neymar Pique GTA Te vê aí ó, rapaziadinho, levanta a mão, levanta a mão Os faixa, os faixa, liberdade pro chefão Os faixa, 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 peita do Neymar É a tropa do Neymar, é a tropa do Neymar, é a tropa do Neymar Os faixa, 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 peita do Neymar Oba, oba, fica, fica e bota a puta pra mamar Oba, oba, fica, fica e bota a puta pra mamar É a tropa do Neymar, é a tropa do Neymar, é a tropa do Neymar Fique GTA Se tentar tomar o que é nosso vai se atrasar Vai se complicar, vai ficar fudido, valeu O Neymar falou que a ordem é pra não recuar Que vai rolar troca de tiro Ela é brava demais, ela faz macete Faz juiz seu nome, faz juiz Abra a boquinha te pedindo leite, pedindo leite Ela é brava demais, ela sabe o que faz Questão do assunto, ela entende, rapaz Tu pensava que acabou, mas ela é demais Ela é foda, Miele, foda Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, foda, foda e bota essa piroca em mim Mete, soca, foda, foda e bota essa piroca em mim É isso aí, gay, 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 gay O moleque da firma passando Com a pistola encostando Com a pistola encostando É o pentão de 30 que tá te incomodando É o pentão de 30 que tá te incomodando Piranha, 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 piranha Eu mano doide aqui Passa com vontade, passa com vontade Passa com vontade até ficar de Robocop 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 Usa a boca Filha da puta Vou dar e quando você tá Que isso? Sei que você tá rebolando pra caralho essa bunda Doidinha pra dar xereca né piranha Na favela quem comanda é o bonde da putaria Ele é o parceiro sem noção É de noite, é de dia, que ela é sentada na pia É de noite, é de dia, que ela é sentada na pia Incrível, incrimoso essa fight, a fight, a fight, a fight, a fight Tu gosta e não gosta, tu gosta e não gosta Quando eu fico de quatro e quatro e quatro e quatro Esse é o momento, esse é o momento Podcade tudo pra vocês, vocês rebolaram essa bunda, valeu Taca de tatu Tu gosta e não gosta Quando eu fico de quatro, tui, porra, 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 tui, porra topira Boata, 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 Se é o Didi do Beil e famoso machucas O Didi é minha de comanda, a putaria é maneira parminada Pra vendidor jogar xereca E pra quando você joga o seu marco Vamu, mulheres, vamo nessa Ta acabando, ta acabando, hein Próximo podcast, só ano que vem Esse aí vocês curtir Natal, ano novo Ficar à vontade que esse tá vinho pesado Vá, vó, vó Vá, vó, vó Senta no AK Tigreca, 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 tia Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Aí mano Encostou, e aí ela gostou E aí ela gostou E aí ela gostou E aí ela fez Encostou, e aí ela gostou E aí ela gostou Vai sarrando o negócio Vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha Devagarinho piranha Cuidado pra não disparar Vai sarrando o negócio Vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha Cuidado pra não disparar Pode, pode vir sarrando Pode vir botando Puxar meu cabelo Desse jeito eu tô gostoso Sarra, sarra, sarra na minha buceta Eu fico, eu fico de quatro pra tu fazendo Pra tu fazendo, pra tu fazendo, pra tu fazendo Que isso? Carê Eu fico, eu fico de quatro pra tu fazendo Carê Eu fico, eu fico de quatro pra tu fazendo Carê Esse é o pique, esse é o pique Minha rapaziada dos predinhos Liberdade pro Cafu Liberdade pro Magrinho Liberdade pro Mano Ben 10 Rapaziada toda aí dos cria Vamo que vamo que esse é o pique Esse é o pique, esse é o pique, esse é o pique Dos predinhos O parceiro me ensinou de ban O parceiro Renan do Feijão Piranha, aperta uns predinhos Pra roça, chota na guia Piranha, aperta uns predinhos Pra roça, chota na guia Nossa, gosta com vontade Até ficar de roubo Vem, 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 com a tropa do louco Pra roça, chota na guia A roça, chota na groque A roça, chota na groque A roça, chota na groque A groque do TG que tá com bala, roly A groque do Dottinho Tá com bala, roly Liberdade pros cria Saca com vontade Até ficar de roubo A groque do Salgadinho A groque do Salgadinho A groque do Salgadinho Tá com bala, roly A groque do FB que tá com bala, roly A groque do Vantac Coça, 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 coça com vontade Coça, 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 coça com vontade Coça, 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 coça Ei, mulher, tu que gosta do perigo, pode vir a Glock, né? Só roçar, só roçar Coça, coça, coça com vontade Coça, coça com vontade até ficar de robocop Coça, coça com vontade até ficar de robocop Coça, coça com vontade até ficar de robocop Se você quer da xereca é só chama no canto Hoje você vai transar por menino do prédio Hoje você vai transar por menino do prédio Hoje você vai transar por menino do prédio Seu pique, seu pique, saideira, valeu rapaziada Pensa pra geral aí que curtiu o podcast, compartilhar Explanar pra geral, quer seu pique, valeu Podcast 009 tá na pinta, gente que vocês queria Vários ritmos loucos, várias aceleradas E aí, saideira, saideira Sujeito certo, ele do certo Ela passa o jogo, não faz a copa do Neymar Ela passa o jogo Seu pique, seu pique, seu pique, seu pique Seu pique, seu pique, seu pique Seu pique, seu pique Seu pique, seu pique Seu pique, seu pique Pagueiro do outro Aqui, seu pique, seu pique Opa, ele tem o que vai Pala com Deus Opa, opa, opa Opa, fica emactions É a droga do Neymar É a droga do Neymar É a droga do Neymar Sent diferença É a droga do Neymar É a droga do Neymar Sent diferença É a droga do Neymar Trampa da tia Ei Juniga Leandro seu puto Maluquinha LN Meu parceiro Ramon Adriano e Yuri Fazerado Boi aí Fernando Feijão Igor da Chumbada JR da MD O que é 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 A CIDADE NO BRASIL